Olá, seja bem-vindo ao canal Vem cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou apresentar o jogo Enquadrados. Essa caixa aqui eu ganhei do próprio autor. Valeu mesmo Cris, eu adorei! Enquadrados foi criado por Cris Borges e Thalita Colombi e publicado pela Copag. É um jogo para duas a quatro pessoas, mas também dá para brincar sozinho. Com recomendação, acima de 14 anos. Mas, a partir de 8 anos, já dá para jogar tranquilamente. Cada partida dura uns 15 minutinhos. Dentro da caixinha, temos o manual do jogo, que traz 3 modos de jogar. E eu ainda vou sugerir um terceiro modo para se jogar sozinho. São 48 cartas de quadro, as obras de arte, que devem ser replicadas durante o jogo. Elas são classificadas por níveis. São 12 cartas de nível 1, mais 12 de nível 2, 12 de nível 3. E temos ainda 12 cartas especiais, que são usadas apenas no modo avançado do jogo. Para reproduzir as cartas de quadro, cada jogador terá um conjunto de 6 cartas de réplica. São 4 conjuntos desses, um para cada jogador. E conseguimos distingui-los pelo verso das cartas. Além disso, temos uma carta de primeiro jogador e uma carta de assinatura da obra. Antes de apresentar os modos de jogo e suas regras, vamos ver como criar uma réplica de um quadro. Repare que cada carta de quadro é dividida em 25 quadradinhos. Conseguimos perceber 5 linhas aqui e 5 colunas também. E para as cartas de réplica temos 9 quadradinhos. Conseguimos distinguir 3 linhas e 3 colunas. 3 vezes 3, 9. Se colocarmos 4 cartas de réplica encaixadas dessa maneira, teremos 6 linhas por 6 colunas. Ou seja, temos uma linha e uma coluna a mais que a carta de quadro. Concluindo que para reproduzir uma carta de quadro, devemos usar 4 cartas de réplicas. Sendo que uma linha e uma coluna ficarão sobrepostas. Vamos ver um exemplo aqui. Vou reproduzir essa carta de quadro de nível 1. E para isso, vou pegar o kit de 6 cartas de réplica dessa garotinha. Começando pelos cantos, vou tentar identificar quais cartas de réplica podem representá-los. Então, aqui, totalmente laranja. Essa carta aqui tem o cantinho totalmente laranja. Deste lado aqui, um quadrado amarelo e essa curva preta por cima. Um quadrado amarelo com a curva preta por cima. E ainda o biquinho do triângulo. Para este cantinho aqui, temos esse lado cinza, que pode ser este ou este. Porém, ele está do lado de um quadrado. Então, com certeza, é esta carta aqui. Falta apenas este lado, um biquinho amarelo. Esta carta aqui. Essas duas não são usadas nessa montagem. Como vamos sobrepor, então? Cantinho amarelo fica aqui. Vemos que aqui, esta parte redondinha no centro, fica visível. Então, esta carta também vem aqui por baixo. Faltando posicionar só esta. O quadrado fica aparente. E esta parte também. Então, colocamos esta por cima. E esta aqui por baixo. Prontinho! Nossa réplica foi feita com sucesso. Para as cartas de nível 2 ou de nível 3, procedemos da mesma forma. Porém, a combinação destes padrões vai tornando-se um pouco mais difícil. E quando chegarmos ao nível especial, cujo verso é amarelo e tem esta estrela, percebemos que os cantos e o meio da carta têm esta interrogação. Ou seja, aqui a dificuldade aumenta, pois temos que olhar também o que está ao lado dos cantos das cartas de réplica. Vamos montar esta primeira aqui. Usando novamente o kit da garotinha. Não conseguimos ver o que tem no canto, mas conseguimos ver, por exemplo, que aqui do lado tem este quadrado laranja com preto e aqui amarelo com preto. Então, precisamos de uma carta que tenha estes dois quadradinhos. Esta aqui, né? Laranja e amarelo, virada desta forma. Aqui para cima, temos todo laranja e este círculo aqui, seria esta. Neste outro canto, uma parte cinza com a círculo amarelo e laranja. E aqui em cima, preto e amarelo. Esta aqui, desta posição. Faltando esta aqui, o quadradinho amarelo e a bolinha aqui. Conseguimos identificar as quatro cartas. Agora, precisamos uni-las, vendo sempre o que fica por cima. Esta carta aqui vai ficar exatamente aqui, por cima de todas. Então, esta aqui tem que entrar por baixo. Esta terceira carta aqui, o amarelo com o quadradinho aparece. Então, colocamos ela aqui. E por último, esta. Sabemos que esta carta tem que aparecer toda. E neste pedaço aqui, aparece esta parte e desta carta só este quadradinho. Então, ela vai aqui por baixo das outras. Réplica concluída. Mas, neste caso, seria mais inteligente. A partir do momento que eu descobri que esta carta fica totalmente visível, eu deixo ela de lado e começo a trabalhar as outras. E só por fim, eu coloco ela aqui. Assim, o encaixe fica mais fácil de ser feito. Agora que já vimos como replicar uma carta quadro, vamos ver as regras do jogo. Começando pelo modo clássico. Cada jogador pega um kit de cartas de réplica. Se estivermos jogando com menos de quatro jogadores, os kits não usados voltam para a caixa. Pegamos as cartas de quadro de níveis 1, 2 e 3. Embaralhamos cada uma delas separadamente. Deixamos os três montinhos no centro da mesa. Para o modo clássico, as cartas de nível avançado não serão utilizadas. Colocamos também a carta de assinatura ao alcance de todos os jogadores. E a carta de primeiro jogador é entregue para o jogador que tiver visitado um museu de arte mais recentemente. Por exemplo, este aqui. Ele, então, deve escolher a carta do topo de qualquer um dos três montes. Lembrando que, de acordo com o nível 1, 2 ou 3, a dificuldade será maior ou menor. Ele escolhe aqui a de número 2. O jogador à sua esquerda, todo jogo acontece em sentido horário, também escolhe uma carta de qualquer um dos níveis. Inclusive, pode repetir o nível já escolhido. Vai escolher esta aqui de número 1. Este aqui, uma de número 3. E este aqui, também uma de número 2. Assim que todos estiverem com suas cartas, contamos 1, 2, 3. E todos viram suas próprias cartas ao mesmo tempo. Simultaneamente, com seu kit de cartas de réplica, cada jogador deve reproduzir a carta que pegou. Então, por exemplo, este aqui. Assim que terminar sua réplica, os jogadores devem colocar uma mão sobre a carta assinatura, um a um. Os jogadores vão colocando suas mãos. Porém, quando sobrar apenas um jogador para terminar sua réplica, a rodada se encerra e é hora de conferir as réplicas criadas. O jogador que acertar sua réplica fica com a carta para si, marcando pontos de acordo com o nível da carta que ele escolheu. Ou seja, cartas de nível 1 valem 1 ponto, de nível 2, 2 pontos e de nível 3, 3 pontos. Se todos os jogadores criarem suas réplicas com sucesso, o último jogador deve devolver a carta para debaixo do respectivo monte. Se um jogador errar, ele não fica com a carta e ainda deve devolver uma carta quadro conquistada nas rodadas anteriores. Se ele não tiver nenhuma, não vai ter o que devolver. E o jogador que não terminou sua réplica, ou seja, aquele que não conseguiu pôr sua mão na carta assinatura, ficará com a carta que escolheu, pontuando nesta rodada, mesmo sem ter concluído sua réplica. Isso dá ao jogo uma dinâmica bem interessante, pois todos devem ser rápidos para não serem o último a montar sua réplica, mas ao mesmo tempo devem ser certeiros para marcarem pontos. Hora de começar a próxima rodada. A carta de primeiro jogador passa para o jogador à esquerda. Os jogadores recolhem suas cartas de réplica. A partir do primeiro jogador escolhe uma carta do topo do monte, sem revelá-la. Os outros jogadores fazem a mesma coisa. Depois contam 1, 2, 3 e revelam ao mesmo tempo para iniciar suas réplicas. A pontuação das rodadas ocorre da mesma forma, e assim que um jogador atingir 12 pontos, o jogo é encerrado. Todos somam suas pilhas de cartas quadro conquistadas, e quem tiver a maior soma vence o jogo. Em caso de empate, uma única carta quadra é virada, e os jogadores que empataram devem simultaneamente criar sua réplica. Quem acabar primeiro e corretamente vence o jogo. Modo avançado. Para o modo avançado, incluímos um monte de cartas quadro especiais. A partir do primeiro jogador, os jogadores vão escolhendo uma carta do monte para replicar. Porém aqui, assim que uma carta especial é escolhida, nenhum outro jogador poderá escolher outra carta especial nessa rodada. Ou seja, cada rodada avançada pode ter no máximo uma carta especial. É possível que em alguma rodada ninguém escolha uma carta especial. Nesse caso, o jogo procede como no modo clássico. Como no modo clássico, assim que todos escolhem uma carta quadro para ser replicada, contam até três, viram a carta e começam a replicá-la. Assim que terminar sua réplica, cada jogador deve colocar sua mão sobre a carta assinatura. Porém, assim que o jogador que estiver com a carta de quadro especial terminar sua réplica e colocar a mão em cima da carta assinatura, a rodada se encerra. Mesmo que tenhamos mais de um jogador sem terminar suas réplicas. E como funciona a pontuação nesse caso? Cada jogador que colocou a sua mão sobre a assinatura antes do jogador do quadro especial fica com a carta ganhando pontos de acordo com o nível escolhido, igualzinho no modo clássico. E se por acaso o jogador do quadro especial for o último a concluir sua réplica, ou seja, não colocou a sua mão em cima da carta assinatura, a pontuação ocorre da mesma forma apresentada no modo clássico. Vamos ver agora o que acontece com a réplica do quadro especial. Se a réplica da carta quadro especial foi concluída com sucesso, o jogador que a concluiu deve pegar as cartas dos jogadores que não terminaram suas réplicas a tempo e colocá-las abaixo da carta quadro especial, pois aqui os pontos são somados de forma diferente. Cartas de nível 1 valem 3 pontos, de nível 2, 2 mesmo, e de nível 3 valem 1 ponto. Então esse jogador aqui conseguiu 3, 4, 5 pontos. Além disso, a carta especial também vale 1 ponto. Então aqui foram 6 pontos numa única rodada. Cuidado para não misturar essas cartas com as demais já conquistadas em outras rodadas. E se a réplica do quadro especial estiver errada? Bom, nesse caso, o jogador deve devolvê-la juntamente com outra carta quadro que ele já tenha coletado anteriormente. E todos os outros jogadores ficam com as cartas quadro que escolheram, mesmo sem terem concluído suas réplicas. As rodadas vão acontecendo dessa forma e o jogo vai terminar exatamente como no modo clássico. Vamos agora conhecer o modo obra-prima. Separamos os montes de quadro de acordo com seu nível, inclusive com as cartas especiais. Quem tiver a carta de primeiro jogador, escolhe um dos montes e vira a carta do topo. Ao mesmo tempo, todos os jogadores pegam suas cartas de réplicas e tentam reproduzir a carta que foi virada. O primeiro que finalizar coloca sua mão sobre a assinatura e a rodada se encerra. Se o jogador acertar, ele fica com a carta para si. Se errar, ele não leva a carta e ainda deve devolver uma de suas cartas conquistadas anteriormente. Para começar uma nova rodada, a carta de primeiro jogador é passada para a esquerda. E o jogador define então de qual dos quatro montes vai abrir a próxima carta a ser replicada. Esse modo termina assim que um jogador conseguir conquistar cinco cartas quadro, independente de seu nível. E agora, conforme prometido, uma sugestão de modo solo. A carta de assinatura de primeiro jogador não será usada. Pegamos um kit apenas de réplica e selecionamos três cartas aleatórias de cada um dos montes. O restante não será usado. Embaralhamos todas juntas e uma a uma vá montando sua réplica. Marque seu tempo em um cronômetro e tente bater seu recorde. Use e abuse dos comentários para me dizer o que achou do vídeo e do jogo apresentado. Semana que vem estarei por aqui trazendo mais novidades. Enquanto isso, divirta-se e tchau!